Querida, porque choras? Isso é só um sonho, ou não? Gangle, ninguém entende o teu sorriso De alegria pela vida E de tristeza por estar presa Gangle, querida O segredo é aproveitar Pois neste circo digital Ninguém escapa, não Gangle, não deixe O Jack se implicar contigo Gangle Ninguém entende o teu sorriso De alegria pela vida E de tristeza por estar presa Gangle, ninguém está vendo Há uma porta ali Tenta fugir Mas cuidado Gangle Ninguém está vendo Ninguém está vendo Há uma porta ali Tenta fugir Mas cuidado Mas cuidado